Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui tá tudo bem! E hoje o vídeo de hoje eu tenho um prazer enorme de falar pra vocês um pouquinho do meu crescimento da arte reborn. Eu comecei em 2006, então estamos pra 14 anos, né? Em breve farei 15 anos, aí vou ter que ter uma boda, aniversário, príncipe, toda festa aqui de ano preda, né? Então vamos lá! Nesse decorrer do tempo que eu tenho de arte, eu sempre entrei em todos os níveis, em todas as áreas, eu sempre quis estar assim, tanto conhecendo tudo que a arte pode me oferecer, também levando para as pessoas tudo que a arte pode apresentar, se pode trazer. Então vamos lá! Eu tenho uma loja Região dos Anjos, então eu vendo material, assim como eu tenho dificuldade, às vezes eu vou numa loja de artesanato, eu sempre fuço tudo quanto é tipo de buraco, artesanato, que tem algum tipo de material, eu gosto de olhar e ver, conhecer e saber se aquilo ali vai acrescentar pra minha arte. E eu sou artesã de AZ, eu faço escultura, eu faço pintura dos meus bebês reborn, eu faço customização de várias coisas, de bonecas, eu implanto o cabelo, então também faço toda a parte de acessórios do cabelo e às vezes eu tenho dificuldade enorme de encontrar certos materiais, mesmo morando no Rio de Janeiro, uma cidade grande. Então eu tenho que realmente estar sempre atenta e qualquer novidade eu faço questão de comprar e trazer pra vocês. Então eu tenho uma loja que eu tenho nela, ó, vários pincelzinhos modeladores, eu não sei se vocês conhecem, eu fiquei apaixonada por design desse pincel, né, que se chama, é tipo esteca de quem faz biscuit, mas é pra, dependendo do material que você vai usar, tem que ser assim, ó, mais molinho, tem essa, esse molinho aqui, ó, que é tipo um silicone, uma ponteira de silicone, e eu fiquei encantada, porque ainda vem com esse brilhinho aqui, ó. Então na loja Rejando dos Anjos, você encontra todo o material necessário pra você usar pra esculpir seus bebês de borne, ou biscuit, ou qualquer outro tipo de massa que você use pra fazer escultura. Então nós temos na loja Rejando dos Anjos. Assim como eu compro pra mim, eu compro pra oferecer também pra vocês. Eu não sei se vocês conhecem, o nome disso aqui é Paquimetro. O nome desse kit é Paquimetro. Pra que serve o Paquimetro? O Praquimetro, ele serve pra fazer a medida exata e a proporção exata, por exemplo, se você esculpe, ou se você vai apenas pintar uma beber e borne, precisa saber o tamanho do globo ocular, qual é o olho que vai caber dentro daquela cavidade. Com o Paquimetro você consegue ter essa medição. Você abre, tem o meu aqui, vou apresentar pra vocês, esse aqui tá fechado, que vende na loja Rejando dos Anjos. Mas eu vou mostrar o meu. Esse aqui é o meu, já me acompanha há muitos anos. Tá vendo? Ele é assim, ó. Então com isso você consegue medir várias coisas numa proporção exata. Por exemplo, você tem um olho e você não sabe quantos milímetros ele tem. Então com o Paquimetro você vai medir o olhinho e vai saber exatamente a medida que tem na cavidade pra colocar no seu bebê reborn. Dá pra fazer várias coisas. Se você faz escultura, a mesma coisa. Você faz a medição dos olhos e vê se tá na mesma medida exata, o narizinho, aonde é o meio do nariz e tá. Enfim, isso aqui pra quem vai fazer escultura ou pra quem faz a arte reborn ou outros tipos de artesanato é muito legal e não se encontra facilmente. Então eu tenho na loja Rejando dos Anjos justamente pra atender a todos os artesãos que trabalham com esse tipo de material. Esse kitzinho aqui eu trouxe de fora, ele não tem aqui no Brasil. Eu achei ele muito importante porque ele ajuda também em várias artes. Por exemplo, muitas das vezes quando você vai fazer um boneco, uma mulher, uma anatomia de uma pessoa, de um ser humano, você tem que ter certas coisas como a medição da cabeça, a proporção da cabeça pro corpo, pra parte do corpo, pras pernas. Então esse bonequinho aqui, ele é um bonequinho até que tenho também no meu ateliê como uma... Eu uso ele como enfeite, mas ele é usado pra justamente quem vai fazer os bebês... Ah, no caso não é os bebês, pode ser bebê ou pode ser ser humano. Em fazer várias curvas, então você bota esse bonequinho pra fazer a curva que você quer e assim você consegue desenhar. Então nesse aqui são os lápis pra desenho, tem as borrachas, tem os lixos pra fazer o sombreamento, tem um apontador, tem a borracha e tem esse estojinho pra você colocar o seu material. Então ele é muito legal pra quem faz desenho, eu também desenho, gosto muito de pintar, eu gosto mais de pintar do que desenhar, porque eu não tenho muitas habilidades em desenhar. Apesar que tem pessoas que acham que tenho, né? Mas assim, pra desenho fiel, assim, real de um ser humano, eu nunca me arrisquei, quem sabe um dia, né? Então isso é bem legal, por exemplo, se eu quero fazer tipo um desenho animado, eu posso botar esse boneco fazendo várias posições e eu conseguir desenhar, porque eu vou ter o ângulo certinho de quando a mão vira, é como se fosse um modelo. Vou botar assim, isso aqui serve como modelo pra quem vai desenhar. Isso aqui, gente, isso aqui tem uma utilidade, isso aqui faz você economizar muito material, é o que se chama pipeta. Essa pipeta eu uso muito pra justamente botar o diluente na proporção exata, que eu preciso ver só uma gotinha. Isso aqui, nossa, isso aqui eu não vivo sem uma pipeta. E é difícil de encontrar, principalmente no tamanho melhor, que é esse aqui, o melhor tamanho que tem pra pipeta. Então nós temos, é bem baratinho, nós temos na loja Região dos Anjos, eu vou deixar o link aqui embaixo da loja Região dos Anjos, pra vocês verem lá e desfrutar de tudo que eu compro com o maior carinho pra apresentar pra vocês. E também, ultimamente, gente, eu tenho feito crochê. Vocês que estão acompanhando aqui no canal, viu que eu acessei desafios, fiz várias coisinhas, inclusive, tô entrando de cabeça todos os meus prendedores de chupetas, meus handbands, vão ser de crochê daqui pra frente. E eu tinha muita dificuldade de encontrar as agulhas, se tivesse aquela parte onde você enfia linha grande, sabe? Então, eu encontrei esse kit aqui, que tem tudo que uma artesã que faz crochê precisa, que são duas agulhas, e essas agulhas aqui são até as mais usadas, tanto pra coisa pequena como pra maior, quer dizer, média. Tem as agulhas que têm exatamente a espessura que você precisa pra colocar a lã ou a linha do material que você tá fazendo, da arte que você tá fazendo. E a tesourinha, que ajuda todo mundo, quem não gosta de uma tesoura, eu tenho infinidade, eu tô a louca da tesoura. E vem uma tesourinha, esse kit também ficou muito baratinho, eu encontrei com um preço bem especial, arrematei e coloquei na loja Região dos Anjos. Então, eu tô aqui apresentando um pouquinho só de muitas coisas que eu sempre tô comprando e trazendo pra vocês, são novidades, que eu vou sempre apresentar agora um vídeo de coisas que, às vezes, você só encontra na loja Região dos Anjos. Meu beijo grande a todos vocês que pararam um pouquinho pra prestar atenção aqui em tudo que eu ofereço pra vocês. Não se esqueça o joinha, que ele faz parte do crescimento do canal. E você que é novo aqui no canal, toca a sinetinha pra você ser informada cada vez que tiver vídeo novo, novidades, coisas que eu tô sempre apresentando pra vocês. Eu tenho um novo canal, gente. Vai lá, se inscreve lá também. Eu vou ter uma honra de receber lá de um tudo com o Região dos Anjos. Lá tem de tudo mesmo. Tem coisas bem legais. Eu fiz vários vídeos assim. Nossa, que eu tô recebendo um carinho muito legal de vocês por lá. Que são coisas que é do dia a dia. Então vai lá, por favor, de um tudo com o Região dos Anjos. E curta lá o canal também. Beijo grande, tchau, tchau pra vocês. E até o próximo vídeo.